Bom, o leite tá sempre presente nas nossas casas, não é verdade? Logo cedo, é o que eu falei, café com leite, vitamina, leite com achocolatado, não é? Pro bolo da tarde, precisa o que? Eu sei, as senhoras fazem um bolo maravilhoso, mas não precisa do leite? Precisa. O purê da janta, vamos ver Carol, se você sabe, tem que ter leite no purê? Tem, é bom, tem, é legal, tá? Mas você já parou pra pensar o que acontece com esse alimento tão importante pra gente, desde que ele sai lá da fazenda, sai direto da vaquinha, até chegar em você. Já pensou ou você nunca pensou? Toma aí, esquece. A Vivi Santos foi acompanhar todo esse processo pra mostrar pra gente. Sabe onde ela começou? Na casa da Tatiane. Lá, todo mundo não vive sem leite. O João, que tem cinco aninhos de idade, o menor dos três irmãos, bebe o leite quase puro. O que que ele coloca? Um pouquinho de açúcar e vamos ver. Quer ver? Confira. Ele traz vários benefícios. É fonte de cálcio e proteína. O leite é indicado por muitos especialistas, principalmente na fase da infância. Nós estamos chegando agora à casa da Tatiane. Eu fiquei sabendo que todo mundo da família gosta de tomar leite, até os adultos, viu? Oi, tudo bem? Tatiane? Um prazer, Viviane. É verdade que todo mundo toma leite aí? Todo mundo. Posso entrar pra conferir? Com certeza, fica à vontade. Aqui conhecemos os três filhos dela. Natália, de 10 anos de idade, Victor, de 8 e João, de 5 anos. Todos apaixonados por esse alimento considerado nutritivo. Me fala uma coisa, toma leite todo dia, é verdade? Tomo só de noite, de dia, de manhã e de tarde. Três vezes ao dia? Sim. Você toma todos os dias? Sim. Que jeito que você gosta do seu leite? Com açúcar. Mas por que você acha que é bom tomar leite? Que é saudável. A Natália tem 10 anos de idade, é a mais velha dos irmãos, né Natália? E também gosta muito de leite. Me fala um pouquinho, você gosta desde quando você era pequenininha? Não. Não? Antes você não gostava. Não. Eu vi o João bebendo, aí depois eu provei e gostei. Aí você começou a tomar também? Aham. E que jeito que você gosta mais do seu leite? Puro. Aham. E aí você toma ele gelado ou quente? Gelado. Se eu levar todo o leite embora, você vai ficar triste? Vou. Não dá pra ficar sem, né? Não. Já chegaram a consumir umas duas caixinhas e meia por dia. Eles bebem muito leite. São mais de duas caixas por dia? Acontece. Acontece bastante. Porque aí eles gostam de vitamina, tomam leite puro, aí é de manhã, na hora de ir pra escola, à tarde e à noite também eles tomam bastante. E você acha que é importante nessa fase da vida deles eles tomarem leite? Ah, eu acho, né? É bem saudável na idade deles, fase de crescimento, acho saudável, sim. Você quando era criança também tomava bastante leite? Sim. Tomo até hoje, puro também, adoro leite. E é tradição então, né? Com certeza. Todos eles gostam, todo mundo aqui em casa a gente gosta muito de leite. Até os adultos. Até os adultos. Inspirados na família de Tatiane, nós decidimos acordar cedinho, antes do sol nascer, para vir a uma fábrica e conhecer todo o processo pelo qual o leite passa até chegar à casa do consumidor. A gente vai voltar à fazenda. Opa! Eu gosto de fazenda. Para ver o que acontece com o leite antes de chegar nas prateleiras dos supermercados. Então, quero convidar meu amigo Dudu, que é o cara que faz um café maravilhoso. Dudu, vem comigo para a gente pegar o leite e fazer um pingadão aqui. Vamos lá para a fazenda. Nós estamos na parte da ordenha, onde tudo começa. É isso mesmo, né? É aqui que começa o processo. Sim, aqui tudo começa na fazenda, a partir das 4 horas da manhã, vai até as 7 horas, os gados são entrados, tudo mecanizado, não tem contato manual, são lavados os animais, desinfetados do teto, enxugados uma cada teto da leite, para poder o leite subir lá para dentro da unimina. Tudo mecanizado, não tem contato manual. Quanto tempo que dura esse processo? Por animal, uns 5 minutos por animal, em torno, aí a gente começa as 4 horas, vai até as 7 horas, terminando todas as ordens, o processo. Na fazenda, existem em torno de 60 vacas holandesas. Uma raça de fácil manejo, conhecida pela boa produção. Nós começamos pela alimentação. Nós temos alimentação balanceada, feita pelo zootecnista. Nós temos veterinário. O que significa isso? Nós fazemos exame periódico, nós fazemos exame de tuberculose, de brucelose. Se é preciso passar algum produto nos animais, é feito, há carência, para que isso não passe para o consumo humano. Tudo isso realmente é muito importante. Isso é muito importante, porque se você colocar um produto no animal, caso ele esteja doente, alguma coisa, e o que acontece? Isso pode passar para o consumo, então afeta o ser humano. Então, antes de tudo, tem que primeiro cuidar do animal. Todos os animais nossos têm a sanidade perfeita. E cuidando do animal, a gente está cuidando do leite também, né? Com certeza. Estamos agora no laticínio, onde acontece a pasteurização, né? Me fala desse processo, Claudinei. Ah, o leite pasteurizado, a gente pasteuriza para matar as bactérias, né? Nós temos dois processos. É o pré-aquecedor, o aquecedor e o resfriador. O pré-aquecedor é para a gente pré-aquecer, para o leite ser homogenizado, para misturar a gordura no meio do leite. E o aquecedor é para matar a bactéria, né? A bactéria de alta e tem a bactéria de baixa. O aquecedor não mata a bactéria de baixa e rapidamente ele pré-resfri para matar a bactéria de alta. E aí é o processo de pasteurização do nosso leite. Então, quer dizer, vocês não têm, na verdade, contato nenhum com o leite, né? Porque ele chega pelo encanamento, é isso? Tudo tubulado, ele desce tudo por tubulação, não tem contato manual nenhum. Nós estamos agora no laboratório, né? A dona Maria que cuida dessa parte. Dona Maria, o que acontece aqui no laboratório? No laboratório, nós vamos no tanque, pegamos o leite, né? O leite cru e analisamos, fazemos alizarol, dornique, para ver se está tudo em ordem, para depois começar a embalagem. Aqui está sendo envasado, daqui já vai para a cama na fria também, para ser armazenado, né? Para o cara que entrega no mercado pegar e levar. Olha, gente, eu fiquei sabendo que o Claudinei trabalha aqui há 20 anos e tem que gostar realmente, né, Claudinei? É, isso é, a gente tem que dedicar o serviço, né? Eu tenho amor que eu faço, eu gosto de trabalhar aqui, gosto de operar as máquinas aqui e gosto do leite também, né? Porque eu bebo leite toda hora. Eu que também gosto muito de leite, não poderia encerrar essa matéria sem antes provar um pouquinho. Eu espero, gente.